A negligência, quer dizer, nós precisamos ser diligentes, a negligência não nos ajuda em nada, nos atrapalha e nos derrota, nós precisamos ser diligentes, a indiferença em nada nos ajuda, nos atrapalha e nos derrota, já vemos na Bíblia que é maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, e são tantas reprovações que a Bíblia faz e declara contra o servo negligente. Nós precisamos ser diligentes, aplicados, derrotados, vigilantes, prontos, interessados, esforçados. Esta é a primeira virtude que caracteriza uma pessoa participante da natureza de Deus. Mas Pedro fala da segunda, a fé. É preciso desenvolver a fé, mas pastor, a fé já é uma grande virtude, é verdade, a fé é uma grande virtude. Mas a Bíblia mostra que a fé pode ser morta, mostra que a fé pode ser pequena, mostra que a fé pode ser grande e mostra que a fé pode ser santíssima. Então a fé é uma virtude que pode ter desenvolvimento, é uma virtude que pode crescer, é uma virtude que está em nós, que o Senhor nos concedeu e que a gente pode com, mediante a comunhão que o Senhor torná-la maior, e mediante a negligência fazê-la morrer. Então o desenvolvimento da fé, para que alcance a categoria da fé santíssima, é uma virtude, é uma prática também, que é prova de que somos participantes da natureza de Deus. Em terceiro lugar, o apóstolo nos apresenta outra virtude que caracteriza o cristão participante da natureza de Deus. Qual a virtude? A bondade. Nós estamos examinando o verso 5, vai entrar pelo sexto e o sétimo. Então a terceira virtude é a bondade. Mas pastor, bondade, não é só Deus que é bom, se somos participantes da natureza Dele, também somos bons. Aleluia! Glória a Deus! O fruto do Espírito não é bondade, benignidade, longanimidade. Aleluia! Agora, existem pessoas que se gloriam em serem más, mas de onde vem a malignidade? A malignidade, sua origem é o maligno. E quem é o maligno? Não há dúvidas, o maligno é o diabo. Mas nós não pertencemos mais ao reino das trevas. Não estamos mais ligados à vertente do mal. Nós fomos libertos e transportados do reino das trevas para o reino da luz, o reino do fim e do amor de Deus. Então, agora, nós estamos ligados à bondade, à benignidade, à longanimidade. E Paulo insiste dizendo aos irmãos Gálatas, que o Senhor vos encha de toda bondade. Mas, pastor, resolve para mim aquela história, aquele negócio que Jesus disse para o moço rico, por que me chamas bom? Bom é somente o pai. Como é que a gente entende isso, amados? Primeiro minuto, ou minuto, para lembrar que o Senhor Jesus, ele examina as motivações do coração, e ele responde as perguntas de acordo com a intenção do coração do perguntador. Por exemplo, o doutor Andalei chegou para Jesus e disse, Senhor, segue-te em por onde quer que andares. Jesus consultou com a oração dele e viu que não era sincero.